Os adultos precisam tomar vacinas, só que boa parte da população brasileira parece se esquecer disso. Segundo o Ministério da Saúde, a cobertura de vacinação entre os maiores de idade está com índice bem abaixo do esperado. João Pedro tem 21 anos e a última vez que tirou o cartão de vacinação da gaveta ainda era criança. Minha mãe que guarda, se fosse para ficar por minha conta, eu acho que eu já teria perdido há muito tempo, porque a última vez que eu usei foi em 2001. Dona Noêmia, de 66 anos, só procurou o posto de vacinação por conta de uma orientação médica. Eu fui na médica e ela me pediu o exame e eu não estava imune. Quatro vacinas fazem parte do calendário anual para adultos na rede pública. Segundo o Ministério da Saúde, todas estão com o índice de cobertura abaixo do esperado. E os números são preocupantes. A tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubeula, tem índice de apenas 4,7%. As outras três vacinas são hepatite B, dupla adulto e febre amarela, a única que foi aplicada em mais da metade da população. A consequência disso é que doenças consideradas erradicadas, como o sarampo, voltaram a circular no Brasil. E o que a gente tem visto nos últimos anos é uma dificuldade dos serviços de saúde pública de conseguir alcançar as metas mínimas, né, para ter uma segurança para que a doença não ocorra mais. Cláudio veio se imunizar contra o tétano e difteria. Como médico, sabe muito bem que mais fácil do que tratar é prevenir. A prevenção é o mais importante da medicina, né.